Fala galera, sou eu o Kaique, e hoje eu tô novamente com minha querida amiga Natasha, também youtuber, e hoje nós vamos provar umas coisas, digamos que, levemente exóticas, alguns salgadinhos daqui da Rússia, tira gosto, esse aqui, vocês vão saber já já o que é isso. E vamos ver, né, a percepção de cada um, o que nós vamos achar, e antes de começar o vídeo, eu queria lembrar pra vocês algo, Vladivostok fica no mar, na parte marítima aqui da Rússia, é uma cidade portuária, então as comidas aqui, tem referência a coisas portuárias também, e nós vamos começar a provar os chips. Antes, fala aí sua rede social, pro pessoal que tá de saber e tal. Liviet, eu tô mudando tudo, na verdade, acabei conversando contigo sobre juntar tudo numa coisa só, vou acabar tendo só o Instagram e o YouTube, então é Natasha Peixoto, e o Instagram é a mesma coisa, arroba Natasha Peixoto, me sigam lá, é mais uma visão feminina de toda a situação aqui. A gente fala sobre coisas bem diferentes, na verdade, é medicina, é relações internacionais, então é outra vibe, mas tô ansiosa por essa comida, na verdade. Bom, a primeira que a gente vai provar vai ser esse salgadinho aqui, o salgadinho aqui, é caranguejo, gosto de estar na câmera lá também, tô com duas câmeras aí só pra gente pegar uma coisa bem diferente pra vocês, ó. Crabby. O gosto é bem parecido, né? Crabby. E vamos provar esse, tomara que seja bom, Boa, e o que você vai para esse negócio? Caranguejo eu gosto, mas salgadinho eu não tenho ideia. O cheiro. Nossa, sim, cheiro. É... Não é horrível. Não é horrível, mas é estranho. Ah, reparem que é um caranguejozinho. Muito fofinho, por sinal. Mas a Inambulga tá focando. Peraí, vamos lá. Vai focar, porque a gente é do boquerinho e... Focou. Muito bonito. Eu gostei. Eu gostei também. Prove outro aí, vamos ver. Eu realmente gostei. Eu também achei, eu pensei que ia ser ruim, não vou meter. Mas não tem gosto de caranguejo. Não, não tem gosto de caranguejo. Ele leva qualquer coisa, menos caranguejo. Não, não é caranguejo. Eu gostei. O problema é que eu não gosto desse salgadinho. Então, tipo, não. Desse tipo, eu gostei bastante, galera. Eu não comprei nada. O cheiro é estranho. Pegue um cheiro assim na mão, que você vê aquele... Não sei se eu tô sentindo o cheiro do meu próprio perfume. Ele tem um cheiro de termo. Mas é bom. Tá aprovado. Olha, olha. Se eu fosse fã de salgadinho, eu compraria no mercado. Ah, você não gosta de salgadinho, tipo assim? Eu não tomo refri, não tomo salgadinho, não faço nada. É só água e chupa. Então é bom que pelo menos assim passei a barrar a opinião. Não, mas no momento é bom. Eu gostei também. Não sei identificar se é gostoso ou não. Esse eu achei mais estranho, que é o de lagosta. Nunca tenho tomido nada de lagosta. Como é que é lagosta? É esse treco aqui ou esse que é? Não. Eu acho que é esse aqui, né? Fiii... Roo... Não. Rifle... Não, Rufus. Acho que é Rufus é o nome disso, né? Deve ser tipo Rufus em russo. Então, Lobster. Lobster. Lobster é inglês. Parecido. É uma gosta. Bom, aqui, olha. A minha mulher tá tentando decifrar. Tá focando. É porque a luz da janela tá batendo. É porque tá focando em mim. Agora foi. Agora voltou. Ó. Voltou. Lagosta. Vamos ver. É tipo um Rufus, né? Eu daqui vou fazer uma marca. Mas tudo bem. Tem um cheiro da batata e de coisa do mar. Nossa, esse cheiro é ruim. É, esse cheiro... É. Aqui é a axila da lagosta, eu acho. Vou provar se isso é bom. Ó. É um Rufus normal. E bem com a casca da lagosta. Não é bom, não? O cheiro é muito forte. Mas eu sou de vinagre. O problema é o cheiro. E sabe o que esse cheiro me lembra também? É. Ele me lembra concha. Concha do mar e... Não, pra mim lembra é a lagosta. É mesmo, mas uma lagosta não sei, mal passada. Não sei se ficar com... Ah, estranho. Já comeu a ostra crua. Ah, adoro. Com limãozinho. Hummm. Não, tem gosto de coisa do mar. Não, mas não é... Não é bom. Não, esse não é um... Eu prefiro o de caramejo mesmo. O caramejo é melhor. Quer esse aqui agora? Quer pegar esse ruim aqui primeiro, já? Vamos. Esse, esse é o mais... Ah, não sei se você quer... Esse é... Olha lá. Só tô com uma dúvida do russo. Se é kalimar, é... Ovo ou é lua? Você sabe? Não, mas eu posso pesquisar. Pesquise, por favor. Vamos ver o que tá ajudando do Google, nossos universitários. Ela tá te salvando o conteúdo do vídeo. Kalimar. Kalimar Lula. Então, esse aqui é lula, tipo de secada. Vou mostrar aqui. É. Kalimar é lula. Ó, ficou. Esse é mais estranho. Esse é estranho, porque esse é dele. Os outros devem ser... Coisa aromática, ou algo pra me calçar o sabor. Esse aqui... Falei, meu Deus do céu. Cheiro de... Cadê minha água? Axila de gato morto com calazar. Aham. Oxê. Nossa, tu vai comer mesmo isso aí? Eu vou experimentar. Se você, tipo, realmente der... Não, eu sou parceira, vamos lá? Vai, vamos lá. Mas se eu vomitar, qual é a tua? Se eu sou um paninho aqui, vai limitar? Eu me responsabilizo. Vamos pegar a perninha aí, lula. Ai, que nóis. Gente, o cheiro, isso é muito forte. Isso é de cachorro molhado, eu acho. É. Isso aqui é uma coisa pra pessoa comer bêbada. Bêbada eu como até lixo. Acho que nem bêbada eu como. Deixa eu ver. Nossa. Olha que isso. É ruim igual? Gente, é duro. Eu só vou comer esse pedaço. Me lembra, sabe o quê? Lembro. Olha tudo assim. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente, e agora o gosto aumentando na boca. Deixa eu terminar aqui, que eu vou comer o dela também, que eu sou desse. Vou comer o pedaço. Não, isso não dá. Ele lembra... Caranguejo estragado, assim. É, esse... Esse aqui eu conheço quem vai comer. Eu tenho uns amigos que... Quem é que não gostei disso? Tá doido, vai matar o pessoal. Tem os amigos que depois de tomar duas cervejas, vão até o plástico quando sair. Tá doido, meu. Pelo amor de Deus. Vamos provar aquilo ali, Bêbada. Um tipo de pina. Esse eu acho que vai ser bom. Você quer água com as vasilhas da boca? Aqui, ó. Você tem água no seu copo? Eu tenho, eu tenho. É? É, mas... Eu quero que ele assuja aqui. Eu achei que tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não deu. Tá aqui. Você ainda chegou a engolir, né? Comi... Comi o... Aquele que você deixou e comi outro. É ruim, mas... Você comeu dois. Comi três. Então, pimpino é muito famoso aqui na Rússia. Tem uma cidade que eu esqueci o nome agora, que ela é conhecida por... Aqui, foi. Por importar... É, importar, não. É, exportar. Quando a gente manda, é exportar. Sempre troca. Pra exportar pepino pra toda a Rússia. Então, é algo bem comum. Eles comem cruz, já vê esse monte de pepino que eu... Eu também como pepino. Eu também como, na verdade. Mas olha só. Você sabe o nome desse tempero aqui? Eu acho ele horrível. E tudo na Rússia tem esse tempero. Ah, eu sei qual é. Gente, eu não sei o nome. Mas é um temperinho verde que eles usam, inclusive, muito no... Em tudo. É, em tudo, na verdade. No arroz, eu já vi. Tudo, tudo, tudo. Eu acho horrível esse tempero. E eu e a gente foi numa feira. E a senhora ainda pra tentar agradar a gente. Porque com esse tempero ia pra gente. Ai, meu Deus. Mas eu vou fazer isso aí, querida. Não, não. Ó. O cheiro é bem pepino mesmo. Pepino cru. Não, é o cheiro do tempero. É o cheiro desse tempero ruim. É, os dois. Mas vamos ver qual é que tem gosto mais do tempero ruim. Que eu gosto. Ou do... Eu tenho um problema em focar seco. É muito bovinho pra isso. Aí. Aí, focou. O foco dela é ótimo. É outro tipo de rofos também. É gostoso, tá? Eu gostei. Eu gostei também. O gosto do pepino é forte. Acho que tem mais cheiro do tempero do que o gosto do tempero. Mas é uma batata com sabor de pepino. Tá aprovado, esse aqui. É, bem rústia esse. Eu escolhi, na verdade, esses salgados. Que eu achei bem a cara de Vlad Vostok. Barra Rússia. E um curso que não tinha essas coisas. Não tinha desse? Não. É que eu não olho pra salgadinho. Mas de passar, assim, eu não lembro de ter esses sabores. Eu acho que aqui... Ah, uso de mar por causa do local. E esse de pepino porque acho que aqui é mais, talvez, metropolitano. Não sei. Acho que curso que é mais interior, né? É, curso que é interior. Com relação. Bom... Tá aprovado. Tá aprovado também. Tá dois de dois aqui. Dois aprovados e dois desaprovados. Então, só pra recapitular, a gente reprovou esse aqui, sem dúvida. O Kalimar. Ele está desaprovado. Total. E esse aqui também eu não aprovaria. Eu não aprovo aqui. Esse também não. Estamos empatados na opinião. O Kalimar em queijo eu gostei. Gostei. E esse também gostei. É pepino com batata e... E o tempero russo, que eu também não tenho ideia do nome. Agora a gente vai provar bebida pra dar um... Quebrar uma... Desculpa por ter colocado muita água. Não tem problema, não. Você quer que eu abra um e você abra outro? Vamos. Pode abrir. Ó. Esse aqui é de kiwi. É kiwi? Só kiwi? Kiwi. Isso é uma água. Saborizada. Água saborizada, é. No Brasil é bem comum. É limão ou laranja, né? Não conheci. Foi. Ah, é tão contrário. Muito bonita a embalagem, por sinal. Exato. É tipo uma latina, né? Nunca comi nada de... Nunca tomei nada de kiwi, assim. Eu também não. Assim não. É diferente pra mim. Vai ser bem. Eu tô comendo do coronavírus, tá? Eu tô comendo tudo. Eu também. Pra quem não tá atualizada, é o vírus da China. Acho que todo mundo tá atualizado. Hum, vai surgindo. Nossa, tem. Hum, eu não sei. Vamos ver se isso aqui é... Eu tô botando o sistema assim, que vai ser bom. Fogo bastante? Tá bom. Porque vai vir o outro aí depois. Dá duvido como tudo. O que quiser comer, né? O cheiro é bom. Eu vou comer carne, né? Você sentiu o cheiro? O cheiro de balinha de kiwi, não sei. Um cheiro bem gostosinho, bem gostinho. Eu senti esse cheiro em algum... Lembra também uma bala de... Chiclete. Um chiclete de melancia. Lembra... Você sabe a Skis? Aquela bala Skis. Tem uma de melão. Eu acho que eu sei qual que é. Uma aqui amarela. O meu gosto. O gosto é bom, não. Eu acho pelo fato de ser uma água saborizada. Se fosse um refrigerante, talvez fosse mais forte o gosto. Mas... Achei ruim. Achei ruim. Eu achei ruim. Tem gosto da casca do kiwi. Nunca comi a casca pra saber. Não sei dizer... Digo. Não, eu tô tentando. É algo muito bom mesmo, não. Acho que eu não compraria. Eu só compraria pra gravar um vídeo, como agora. Mas pra outra situação, não faço questão também. É me estranhar. Imagina o meu brulho no Instagram. Acho que é uma mistura, né? Kiwi, caranguejo, lagosta. E o nosso último. Eu boto... A fruta é boa. Lixia, né? É, a lixia é essa. Aham. É. Lembra a pitomba, que é uma fruta nordestina. A lixia, parece. Só que na versão... É muito bonita a embalagem também. Eu suspeito que isso aqui é da Tailândia. Ou não, é árabe isso aqui. Isso é árabe? É árabe. Então, tira a suspeita da fruta. Mas às vezes, mostra de onde que é. Se você falou. Diga aí quando você quer mais. Meu Deus, tá bom. Só vai se tu me dá. Mas isso tem cara de ser bom. Isso tem cara de ser bom também. O cheiro é ruim. Lixia não tem cheiro bom, na verdade. Eu nunca comei lixia. Ah, nunca comeu a fruta, não. Tem esse cheiro aqui. Ela só é gostosa. O mesmo gosto também na lixia, achei. Dá fruta, né? Essa marca aqui é muito boa. Eu te falei. O de... O goiaba, dessa marca. Maravilha. Maravilha. De tudo. O que foi que você achou melhor? Esse. Pra mim, tem sim. Esse foi o goiaba do goiaba do goiaba. O de... Caranguejo. Caranguejo. E qual foi o que foi? Até aqui, mais um. Esse também. Eu gostei. A textura dele é muito boa. Ele lembra um salgadinho do Brasil, mas é um que é bem falsificado do Brasil. Eu não lembro, não. Gostei bastante. E da bebida, o de lixia é melhor. Os dois são ruins. É, os dois são ruins. Na verdade, batendo a real, os dois são ruins. Isso aqui é uma bebida... Se você quer algo exótico pra provar uma vez ou outra na vida, e toda vez que lembrar ficar com nojo... Opa. Esse aqui, mas... Os dois são ruins. E tem pra não escapar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aparecer no canal dela futuramente, também provando algumas coisas. E não sei o que ela vai escolher. É pior do que isso. Só pra deixar claro. Adoro. Pode mandar aqui até... Você já comeu aqueles peixes que ficam ali pra vender? Não, tenho curiosidade. Aqueles peixes secos. Eu só tenho pra ver a gelatina do carro. Você já provou? Já. É boa? Não. Eu queria testar. Eu quase vomitei no meu vídeo. Eu tenho um vídeo disso. Sério? Vou também. Sim, é meu filho. E é isso. Siga lá, Natasha. Vai estar aparecendo aqui a rede social dela. Como ela já explicou, né? Que agora é no Natasha Peixoto. Não, não é? É, só Natasha Peixoto. E é isso. Muito obrigado. Dá um like. Vai pro canal dela também. Vai estar os links todos aqui embaixo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.